Tá difícil fazer novos amigos ou mesmo encontrar um bom companheiro sem sair de casa, certo? Errado. Latimia, você em boa companhia. Feira de adoção animal, agora digital. Todo sábado você vai conhecer novos amigos aqui nas redes sociais da prefeitura. Confira. A minha história é muito parecida com a de todos os meus irmãos aqui, ó. Eu fui abandonado desde pequenininho. E eu tô aqui, ó, crescendo e esperando vocês aqui pra me dar um ar. Oi! Olha como eu sou lindo! Eu tô aqui, ó, fazendo pose, me exibindo pra você, pra você vir me buscar. Pra eu ter um ar. Eu também faço parte, ó, dos meus amigos que tão aqui, ó, esperando vocês pra vir nos adotar. Essa menina, ela chama Rebeca. É, a gente não sabe se ela se ela escapou de algum lugar, se infelizmente alguém teve a maldade de deixá-la pra trás. Mas ela é linda! Gente, ela passeia na coleira! Ela é a Rebeca! Eu sou a Bia. Olha, olha onde eu tô. No colo da minha tia. Eu fico assim, eu quero carinho todo dia, toda hora. Ah, vai ser impossível não se apaixonar por um deles, hein? E se isso acontecer, é só ligar para o três 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 nove quatro 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 um. A Prefeitura terá o maior prazer em agendar, com toda a segurança necessária em tempos de coronavírus, um horário pra você ir até o centro de zoonoses ou ao canil siciliano, parceiro da Prefeitura. Juntos, os dois abrigos acolhem cerca de trezentos e cinquenta cães e duzentos gatos. Você poderá conhecer pessoalmente seu futuro companheiro e levá-lo pra casa se atender aos critérios de adoção. Sem aglomerações, nem riscos para a sua saúde. Para isso, é preciso ter dezoito anos ou mais, ter em mãos CPF, RG, comprovante de endereço e estar usando máscara. Depois disso, ficar em casa vai ser muito mais divertido. Latimia, você em boa companhia. Prefeitura de Araraquara, cidade solidária e participativa.